Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje novamente aqui no Far Cry 5 e olha só que beleza gente, estou aqui pairando com esse lindo helicóptero e vamos seguir pra esse objetivo porque aqui não tem essa, tá? Aqui é uma estação de tratamento de água e a gente vai ter que recuperar alguns caras aí e tudo mais e vamos ver qual que é a treta que vai rolar. Tá, dentre outros objetivos galera, eu tenho o objetivo de libertar refém e roubar os caminhões de combustível também, tá? Então vamos ver se a gente consegue dar uma organizada nessa parada ainda hoje, beleza? Cara, eu sinceramente não sei se eu posso descer com o helicóptero aqui porque eu não sei se vai ter muito inimigo. Tá, vou tentar descer por aqui, velho. A princípio tá tranquilo, né? Quer dizer, tem gente ali, já vi. Mas ok, vamos estacionar aqui de boa. Ah moleque, quase me viram já. Boomer, chega aí. Vamos dar um jeito aqui nesse pessoal. Eu tô achando que eu estou sem munição. Não, tem munição. Porque eu gastei aqui no caminho, tá? Quem mais, Boomer? Quem mais? Me fala aí. Ó, ó, Boomer. Você não tá olhando direito, Boomer. Qual é? Hum, a princípio aqui perto pelo menos são só esses dois. Errei o tiro, velho. Não me veja, não me... Ih, me viu, velho. Ferrou. Foi horrível essa, tá? Boa. Acabou a munição já, velho. Que loucura, hein? Boa. Boa, moleque. A mira tá como? Tá boa, né, gente? Um correndinho aqui. Boomer, pega esse aí, vai. Obrigado. Esse aqui é mais forte, se eu não me engano. Preciso roubar a munição. Boa, moleque. Consegui pegar um ali, hein? Tem que ser assim, galera, no stealth, hein? Pô, Boomer, não morre não, velho. C4 aí pra você, maluco? Boa. Tem gente lá do fundo também, esse que é o problema. Corre aí que eu tô... A vida tá como, né? Tá tensa, galera. Problema que eu falei pra vocês, ó. Não tem arma, velho. Deixa eu ver se eu consigo uma muniçãozinha. Não tem. É, pelo menos pistola eu tenho bastante. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um jeito aqui. Boomer. Acabou sumindo. Daqui a pouco ele volta. Achei os dois. Beleza. Boa. Headshot. Headshot. Só tem mais um? Vamos pra cima, ó. Já era. Munição de fuzil. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Aqui não, mano. Esses espólios aí não dá pra... Eu chamo de espólios, gente. É porque na hora que eu vou saquear alguém aparece espólios. Essas paradas aqui não vai ser legal, velho. Eu tô ferrado aqui. Esse local está sujo. Corre, corre, corre. Tá, eu tenho que dar um jeito de entrar aqui, né? Somente saída de emergência. Vamos ler o que tá aqui. O caminho para o Éden é nítido àqueles que têm fé na Faith. Junte-se a sacerdotisa nela neste santuário para escutar a palavra de Joseph. Na sua cabeça, né, amigo? Trancada. Tem alguma coisa aqui, ó. Não dá pra ver o que é. Trancada também. Cara, será que funciona o explosivo aqui? Vamos ver. Não funciona. Gastei à toa. Tá. Ah, é encontre. O jeito pra... Aqui tá aberto. Era por aqui. Dá pra ler isso? Não, não é que não. Deve ser por aqui, né? Tem pessoas mortas. Ok. Tudo normal. Bora, bora, bora. Tem que ter um jeito de entrar, velho. Caraca, velho. Como assim? O que é isso aqui? Mapa da região, beleza. Tá, gente. Teoricamente, não tem como entrar. E agora? E agora, mané? O que que eu faço? Eu vou ter que encontrar um jeito de... Entrar aí, velho. Como que é esse jeito? Não faço ideia. Deve ter alguma coisinha que eu deixei passar, né? Opa. Tem alguma coisa aqui, ó. Faço os cálculos de novo. Subestimarmos a diluição... Subestimamos a diluição de bênção no abastecimento de água. Precisamos de mais volume ou um produto mais condensado. Quanto mais demorarmos com erros, mais os descrentes sofrerão sem a bênção. Ah, eu tô ficando loucão aqui já. Esse é um problema, tá? Esse é um grande problema. Tá, tá, tá. Já entendi. Tem um esquema que a gente vai por cima. Talvez seja isso. Eu aproveito e para de ficar loucão por aqui, né? Uma boa troca. Ah, moleque. Ah, moleque. Sabia, né? Tá, não deve ser à toa que tem isso aqui, né? Ah, mano. Qual é a telhadinha, ó? E aí, brother? Como que eu entro? Nesse telhado não tem nada. Aqui tem uma ligação para lá, ó. Também não é nada. Nossa, eu tô ficando louco já. Credo, velho. Quase me matei. Pô, gente. Será que é só eu que tô cego? Ou vocês já viram alguma solução para entrar aqui? Opa, tem uma marcação aqui embaixo. Encontre. Isso aqui não tinha antes, né? Ah, a gente vai ter que ir por aqui. Que beleza, hein? Nossa, bela dica. Valeu, hein? Caraca. É uma coisa que eu não queria fazer era vir por aqui, mas beleza, né? Parece que é a única opção que nós temos. Vai por baixo dos canos e pá e tal. Ih, eu vou endoidar aqui. Certeza. Tá, maluco. Vamos um pouquinho mais rápido, vai. Vamos ver o que tem aqui debaixo. Ah, eu não posso mergulhar, entendi. Essa água aqui é toda suja. Rapaz, que local sinistro, velho. Oxe. Ah, filha da mãe, velho. Você não existe. Destrua. Tem gasolina aqui, ó. Será que eu consigo destruir daqui? Uau. Uma balinha só, hein? Saída de emergência foi liberada. Explode ali, que eu quero saquear. Ah, velho, não... Peraí. Não tem coisa... Não tem nada aqui. Dinamite, vai. Explode aí pra mim. Pô, velho. Como que não... Peraí. Tem que ser bem na frente, será? É só C4 que abre isso? Pô. Ui. Mano, ferrou. Como assim, velho? Ainda eu tô meio... Tô meio confuso aqui, gente. Boa. Velho, eu tô loucão aqui, velho. Beleza. Já marquei todo mundo. Pelo menos. Uh! Que sorte, hein? Sai daqui, Manolo. Tá achando que é o quê, rapaz? O que eu tenho que fazer agora? Eita, nós. Caraca, velho. Vai com calma aí. Boomer, me ajuda. Pelo menos eu espotei uns caras aí. Boa. Se eu pegasse aquele carro, seria uma boa, velho. Esse aqui, ó. Que ele tem uma metranca muito louca. Tá, trocar de assento. Vamos lá. Uh... Desliga isso aí. Hum... Como que eu mudo lá pra trás, velho? Arma montada, é o C. Beleza. Olha a estratégia, galera. Se liga, ó. Arma... Não, não. Arma montada. Isso. Ah, moleque. E agora? E agora, povinho? E agora, povinho? Vocês estão achando que vocês são os bonzão, é? Então pode vir, um por um aí, ó. Lá em cima, ó. Aqui é o Rambo, rapaz. Beleza, aparece de novo. Ah, não. Helicóptero é complicado, hein? Aí eu chumbo mesmo, hein? Falou. Beleza. Será que foi? Parece que foi, tipo, tudo de boa, né? Eu vou fazer o seguinte. Como eu não sou bobo nem nada, galera, eu vou deixar esse carro já na espreita pra mim usar depois, ó. Tá, fica por aí, carrinho. Só que agora o problema, por onde que eu vou invadir essa outra casa que eu vou ter que quebrar tudo, né? Provavelmente vai ser por um tanque de água aqui, ó. Novamente, né? Meu Deus. Que loucura. Ah, eu vou ter que explodir essa coisa aqui ainda. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Explode aí. Eita, nós. Ah, agora sim. Boa, garoto. Vai, velho. Pior que aqui eu não consigo respirar. Que agonia, mano. Será que eu vou morrer? É provável que eu morra aqui. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, brother. Que agonia, velho. Meu Deus, que agoniante isso. Na moral. Ah. Pô, fala sério. Como que eu vou passar ali? Isso é a única entrada que a gente tem. Agora eu consegui. E por que, eu não sei. Mas agora deu certo. Belê? Belê. Ai. Idiota. Pera aí. Vamos se proteger aqui, ó. Tem uma gasolininha ali, ó. Pum. Beleza, brother. Acabou. É isso. Decreto da água limpa. Eu achei que ia vir gente atrás de mim. Eu já tava procurando esse carro aqui pra tocar o terror. Por favor. Beleza. Vamos dar o fora daqui. Se duvidar, a gente... Não é normal. Tantos caminhos pra escolher. No que acreditar. Pera aí. Quem ajudar primeiro, quando confiar, quando encontrar o caminho, você verá. Venha comigo e eu mostrarei o caminho. Olha, fica na sua mulher. Eu tô procurando meu helicóptero aqui. Porque eu não lembro onde eu deixei ele. Eu fui abençoado. Pode crer. E é isso aí, galera. Abandona. É pra ficar puto mesmo. É isso aí. Cadê meu helicóptero, velho? Eu tô achando que já era o meu helicóptero, né? É, o carro tá ali e o helicóptero era pra estar por aqui também. Sumiu, gente. Beleza. Eu vou dar um jeito de ir de carro pro nosso próximo objetivo. E agora eu vou focar nesses dois que eu havia falado pra vocês, tá? O primeiro deles é salvar reféns e capturar caminhões tanque, beleza? Então vamos que vamos. É nóis. Filha da mãe, que que é isso? Toma. Toma. A impressão minha era um refém e eu salvei ele, beleza. Civil resgatado. Vamos começar a salvar essa galera pelo meio do caminho. E aí, brother? Um parente meu viu os fanáticos arrastando gente da estrada até o convento. Tá tudo uma loucura e eles ainda forçam as pessoas a participarem, dizendo que é pro bem delas. É doitio. Nem me fala, velho. Nem me fala. Tá. Isso aqui é missão secundária. Não vou fazer agora. Eu quero sabe fazer o quê, velho? Quero... Eita, nóis, velho. Que que é isso? É o quê? Um lobo aqui? Lobinho. Somos amigos, hein? Falou, hein? Abraço. Bora, bora. Tô com a nossa puma aí. Vamos que vamos, hein? Os reféns aqui vão ser tranquilos até da gente salvar. Porque tem muito carro no caminho aí, ó. Ó, mais refém aqui, ó. Boa. Boa nada. Não salvei o cara. Oxe! Que isso, brother? Tá, mais um civil resgatado. Nem vou falar com ele. Fica aí, brother. Falou. Ainda tenho bastante munição. Acho que eu consigo salvar mais gente, hein? Cara, tem um bichão ali na frente, hein? Boa, boa, boa. Tinha ninguém aqui. Não tem refém, não. Bora, bora. Ó, matou o cara lá. Boa, moleque. Boa, moleque. É tiro! Socorro! Tem ninguém seguindo, né? Não. Beleza. Vamos na calma aí, galera. Cara, sempre tem os caras aí sendo reféns no caminho. Então é esse tipo de gente que a gente tá atrás. Eu tô indo pra um lugar ali que eu vou pegar um helicóptero. Mas pra falar bem a verdade, não sei se é tanta vantagem pegar um helicóptero aqui. Boa. Carrinho, para. Esse é civil, né? Esse civil. Deixa eu ver se eu preciso resgatar ele ou não. Ih, velho. Peraí, peraí, peraí. Ei, brother. Tem mais aí? Boa. Chuchu! Ó o que eu achei aqui. Explode tudo aí! Tô nem aí, velho. Vamos destruir esse treco aqui. Será que tem refém por aqui? O caminho para o Éden é nítido àqueles que têm fé na... Tá. Isso aqui a gente já leu, né? É uma frase meio padrão daqui. Tá. Santuário, nova estrutura de seita revelada. Vamos destruir tudo aqui, ó. Ai, caramba. Ô, cuidado aí, minha filha. Chuchuzinha! Muito cuidado aí, tá? Opa. É isso, né? Tá lindo aqui, ó. Boa, gente. Tem coisas aqui? Não. Trancado. Cara, como que eu vou dar um tiro nisso daí agora? Uhul! Pega fogo! Porcaria! Ó, mais um bujãozinho ali. Boa! Quero destruir tudo aqui dentro. Aquilo ali parece que não pegou fogo, né? Um banheiro aqui, véi? Que nojo! Bom, é isso aí. Vai queimar tudo aí. Vambora! Agora, tem mais algum refém ali, ó. Tá ali, ó. Vamos ver se eu preciso falar com ele pra, teoricamente, libertá-lo, né? Ou não. Ei! Roubaram o carro deles? Ah, tá. Esquece. Boomer está disponível. Ok. Bora, bora, bora! Quero pegar mais reféns, galera. É isso aí. Mano, esses eventos do mapa aqui são muito loucos também, né? Aqui é a nossa garagem, né? De helicóptero. Porém... Se liga, galera. Não faz muito sentido eu pegar um helicóptero agora pelo seguinte motivo. Eu preciso roubar caminhões. Só que eu tenho que enxergar esses caminhões, não é mesmo? Então, como que eu vou pegar um helicóptero e... Né? É mais difícil. Eita, tem gente me vendo. Ah, será que isso é um caminhão? Que isso, brother? Eu tô achando que esse é um caminhão. Tem cara por aqui, mano. Cuidado. Pera aí. Ah, helicóptero. Ah, não. Ah, não, velho. Como assim? Pera aí, pera aí. Aí você me complica, né? Não sei nem cadê o helicóptero. Derruba! Segura, segura, segura. Como que eu vou derrubar isso aí, velho? Opa! Opa! Uh! Já era. Eu tô achando que esse é um dos caminhões que a gente precisa. Vamos ver? Bora. Ou não, né? Cara, nada diz que esse é o caminhão que a gente precisa, velho. É caminhões-tanque. Isso aqui não tem nada de tanque. Esquece. É só um caminhão normal. Tá, vamos pegar aquele carro que tem a metranca e vambora. Opa, opa, opa. Pera aí. Faleceu, hein? Opa. Ih, agora ferrou. Pega esse aí. Tem um atrás, tem um atrás. Já era. Oxi! Ah, não. Mataram refém, velho. Que que é isso? Pera aí. Boa. Metralia geral. Cadê o refém, brother? Tá ali na frente? Como assim? Vamos lá recuperar ele. Refém, cuidado, mano. Mais um refémzinho. Vamos tentar fazer as duas missões aí ao mesmo tempo. Tamo junto, brother. E aí? Imaginar que animais selvagens estariam livres da seita, mas não é bem assim. Tem um monte de equipamentos na caverna noivante pra capturar lobos. Tá. Ele passou aí um novo estoque de preparador revelado. Opa, interessante, hein? Viu? Não é só missões secundárias que eles passam, não. Eles passam outras informações que podem ser bem úteis também, né? Se liga, gente. Pera aí. Onde que é? Desafios não? Mapa? Diário? Acho que é aqui. Aqui só faltam quatro reféns, então, pra gente fazer mais esse objetivo, que é muito bom, tá? Tamo quase lá. E, ó, tem mais um aqui. Pera aí, pera aí. Fugiu o refém? Ó, tem um lá na frente, ó. Nossa, que belo tiro, véi. Já era. Sai! Seu lixo! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Boa, chuchu! Boa, chuchu! Bora, bora, bora! Já era. Libertar dois reféns aqui, ó. Ih, rapaz! Ah, agora deu ruim. Eu devia ter visto isso antes. Ah, de novo isso, mano. Fala sério! Eu não caí nessa. Pô, gente, vocês viram que o refém tava, né, com essa fumaça em volta e tudo mais, mas como que eu ia adivinhar? Foi tão rápido ali, foi tão no susto. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Essa mulher aí é muito chata com esse negócio. Mas convidando ao nosso lar, ao nosso coração, confie no caminho e você encontrará as respostas que procura. Tá, eu vou ver o que eu tenho que fazer agora, mas... Complicado, véi. Olha! O Bambi ali. E aí, Bambi? E são animações diferentes, né, galera? Tipo, eu já fui, digamos, dominado por essa parada aí, né? Mas eu vi outras coisas. Agora eu já tô indo pra um novo caminho. Vamos ver, né? Tomara que eu volte onde eu tava. Mesmo quem luta contra nós busca a salvação. Não cão pra isso que lutamos. Nosso caminho de crescimento... Você é a prova. Todos precisamos de orientação às vezes. Precisamos ser fortes. Estar vigilantes. Você verá. E entenderá de verdade. Pois os que estão do lado de fora... Verão o que construímos juntos aqui. O novo Éden. O amor. E eles verão. E tentarão tirar de nós tudo o que construímos. Você me julga. Você não julga. As coisas que fizemos. As pessoas dizem... Que isso é louco. Mas quando você acorda de manhã... Você vê as mesmas notícias que eu. Seus olhos não se enchem de pavor. Isso é o mundo. Isso. Esse é o mundo que construímos para as nossas crianças. Comunidades divididas. Muros enormes. Erguidos. Porque líderes são impotentes para agir. Valentões concursos demais para liderar com justiça. Eu não pedi por isso. Eu fui escolhido. Veja, tudo está chegando ao fim. Você sente isso? Sei que consegue. A humanidade é fraca. E vulnerável. Estamos correndo rumo à destruição. E ninguém está fazendo nada a respeito. Eu vejo isso. Você vê. E não somos loucos. Então o que devemos fazer? Vamos sentar e esperar o inevitável? Não pretendo ser um homem perfeito. Mas enxerguei o que estava por vir e escolhi agir. Liderar. Porque a sociedade está esfacelada. E o único caminho adiante é retornar ao que um dia já fomos. Inocentes e puros. Tão seguros e protegidos em nosso jardim. Eu posso salvar você? Trilho, caminho, conquista, desbloqueada. A pergunta é para onde a gente vai agora. O colapso é iminente e a ceifa já teve início. Mas não há absolutamente nada a temer. Ok. Yes! Opa! Espera aí. Não se mexe, porra. Fica calmo e parado. Caraca, velho. Jesus Cristo, você me assustou. Ei, xerife. Alguns não conseguiram voltar. Disseram que... Pegaram o Buck? O Grade na teoria, mas... E cadê o Grade? Jesus. Você precisa relaxar, descansar. Até amanhã. Cristo. Se corta a benção rápido demais, essa merda fode de uma vez com o seu cérebro. Bom, pelo menos a gente está seguro aí de uma maneira ou de outra, né? Onde que eu vim parar, como, não sei, né? Minha esposa. Que Deus a tenha. Ih, velho. Vai dar mó treta isso aqui, hein? Boa. Tô de volta. A benção. Começar a roubar todo mundo de novo. Deixa eu ver onde eu estou no mapa, galera. Tô em Fallzend, será? Não. Eu preciso vir pra cá, ó. Fallzend. Eu tô aqui, né? Cadeia de Hope Count. Beleza. Cara, eu tô vindo nesse caminho porque eu preciso levar os caminhões aqui, ó. Então é parte do meu objetivo. Aqui tem o objetivo pra gente fazer também. Beleza. Vamos ver se tem armas pra gente comprar. Tô precisando, hein? Umas armas boas aí. Não, eu quero metralhadura. Esses rifles aqui, ó. Obtido? Oxe. Como assim, obtido? Quanto que custa esse? Olha quanta coisa bacana, véi. Sete mil? É muito caro. Tá. Personalizar. Eu tenho... Ah, tá. Aqui já cobra, né? Uma mira. Pô, essa mira é da hora, hein? Tá, mas eu não vou comprar não, gente. É a arma que eu tenho, na verdade. O que eu posso fazer nela é colocar uma mira. E a pistola que eu tenho é essa. É, e as outras aqui são um pouquinho mais caras, né? Um sniper, será que eu já tenho? Pera aí, eu tô me confundindo. Qual que eu tô usando? Essa ou essa? Sei lá. Vamos comprar uma mira? De franco atirador? Ah, 1.400 é muito caro. Se fosse mais barato, quem sabe eu compraria, véi. Spolios, eu vou vender tudo. Venda rápida. Olha, até que vale a pena juntar esses negócios, véi. Eu vendi tudo, tá? Barras de prata. Eu quero vender. Como que eu vendo a barra de prata? Nem tem opção. Comprar barras de prata. Aqui é literalmente comprar, né, gente? Tá. Mas eu não vou fazer isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Ó, a mira eu já tenho agora. Boa. Eu comprei ela? Eu acho que não, né? Eu já tinha isso aqui. Eu tô com 3.000. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece do like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Eita. Fui. Fui.